Hoje temos estado aqui eu recorrentemente a ouvir falar de inflação e o meu ilustre colega e querido amigo trouxe para a discussão o elefante. Enquanto ouvia pensei, nesta matéria dos salários e da inflação, quais seriam os animais que eu iria agora buscar ali ao Zoom? E relativamente ao prometido e ao agora alcançado em matéria de aumento dos salários, lembrei-me da lebre e da tartaruga. De facto o PS a prometer o aumento dos salários era como a lebre, agora é um bocado como a tartaruga e ainda por cima de marcha atrás porque a inflação intrometeu-se pelo caminho. Posto isto, grande parte das necessidades invitáveis que as pessoas sofrem no seu dia-a-dia são satisfeitas pelos municípios, muito mais de metade das nossas necessidades e com uma parcela do dinheiro público bastante reduzida quando comparado com o que gasta a administração central. Acontece que por causa do combate à pandemia os municípios foram obrigados a fazer um esforço brutal e, portanto, ajudando o Governo e as pessoas e bem no combate à pandemia. Impõe-se agora que o Governo reponha as possibilidades financeiras dos municípios de modo a que possam cumprir com as suas atribuições e competências e não deixem de o fazer por falta de meios. Daí que o PSD peça a V. Exª, se não se importa de esclarecer como é que está a decorrer, qual é o ponto de situação no mecanismo de compensar os municípios pelo enorme e valoroso serviço que prestaram ao país e às pessoas e de ajuda ao Governo durante o combate à pandemia. Obrigado.